Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, sou criador do site juliobatiste.com.br sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000 e autor de mais de 70 livros na área de informática eu trago para vocês aqui mais uma série de videoaulas gentilmente cedidas pelo colega Manuel Jailto também autor de dezenas de cursos na área de programação com o qual eu tenho uma parceria desde 2010 aqui no site do colega Jailto vocês podem conhecer todo o trabalho dele esta série de videoaulas é sobre programação PHP e são aulas de demonstração da nossa formação completa em PHP são aulas para que você possa conhecer a didática e a maneira de ensinar do colega Manuel Jailto a nossa formação completa em PHP e MySQL é uma formação completa e atualizada é o curso mais completo de PHP que vocês vão encontrar no mercado com 1744 videoaulas, mais de 200 horas de videoaulas e todas já gravadas e disponíveis para você acessar quando quiser, na hora que quiser e quantas vezes quiser para todas as informações sobre como se inscrever nessa formação com preço especial, com ótimo desconto deixo esse link para vocês vamos então a nossa, mais uma videoaula de demonstração desta nossa formação completa e prática em PHP um excelente estudo a todos muito bem pessoal, então agora vamos conhecer aqui os tipos de dados inteiros o inteiro é qualquer número sem casas decimais positivo ou negativo que pode ser representado na base decimal hexadecimal ou octal para definir um número inteiro na base octal o número deve ser precedido de zero já para definir o número na base hexadecimal ele deve ser precedido de Ox então por exemplo, nós temos aqui a variável A recebe 1, 2, 3, 4 número decimal aqui menos 1, 2, 3, número negativo aqui um número octal e aqui um número hexadecimal uma observação temos aqui um overflow de inteiros pessoal, como você está começando agora o que é um overflow? o overflow é uma sobrecarga vamos imaginar o seguinte imagina uma caixa d'água vamos considerar uma variável uma caixa d'água e aí você começa a encher essa caixa d'água de água enche, enche, enche chega uma hora que ela que ultrapassa que jorra a água quer dizer, aquilo ali houve um overflow um excesso de carga é mais ou menos isso que acontece todo tipo de dado ele tem um limite um limite de caracteres ou um limite de valor o inteiro também tem esse limite aí quando ele ultrapassa o limite aí a gente diz que houve um overflow e aí nesse overflow o inteiro ele se converte em um ponto flutuante que é um valor maior isso porque o PHP ele faz esse casting automático então se você especifica um número além dos limites do tipo inteiro ele será interpretado como um ponto flutuante assim se você realizar uma operação que resulte em um número além dos limites do tipo inteiro um ponto flutuante será retornado também vamos ver aqui um exemplo aqui de inteiro então aqui que você já instalou aqui o seu Notepad++ você já também colocou o AMP na verdade eu não preciso inicializar aqui o meu AMP vou iniciar sempre que você for executar você já sabe tem que executar aqui o AMP então muito bem eu criei aqui pessoal deixa só eu criar aqui mudar aqui a linguagem linguagem PHP vamos salvar esse arquivo aqui eu criei aqui uma uma pasta chamada curso fundamentos do PHP e vou colocar isso aqui como sendo 01 e vou dar o nome de inteiro opa vou deixar minúsculo inteiro esse é o nome do nosso arquivo inteiro .php um programa bem simples o objetivo aqui é só mostrar pra você passo a passo como as coisas acontecem então digamos que eu tenho aqui uma variável a qualquer se eu atribuir essa variável a um valor por exemplo um, dois esse valor aqui vou colocar aqui no meu no meu get type então se eu quiser retornar aqui eco pra imprimir na tela get type aquela funçãozinha que eu mostrei pra você na aula passada se eu pedir pra ele mostrar pra mim qual é o tipo de dado vamos executar então aqui esse programa então deixa eu só abrir aqui o nosso é isso vamos fazer assim que fica melhor aqui o programa aqui o programa e aqui a gente coloca vai ficar bem melhor né então vamos colocar aqui o localhost e eu vou abrir aqui o curso fundamentos aqui ó então observa que ele mostra pra mim aqui o inteiro então eu posso representar o inteiro dessa forma eu posso representar um inteiro com sinal de menos aqui ó isso também é um inteiro tá eu posso por exemplo se eu colocar um zero aqui na frente ele entende que isso aqui é um valor octal e se eu colocar por exemplo um valor assim ó zero x por exemplo um a ele entende que isso aqui também é um inteiro tá olha aí ó ele retorna um inteiro se eu colocar por exemplo um valor um valor assim ó aí ele já não vai dizer que é um inteiro é uma string compreendeu então nesse caso aqui ó nós temos um um número hexadecimal toda vez que você tiver um hexadecimal você coloca aqui um x mas isso aqui você vai aprender se você quiser estudar números hexadecimais então o objetivo aqui foi só mostrar tá o que é um inteiro um inteiro se eu colocar por exemplo aqui ó um valor muito grande ó é por exemplo né vamos supor eu tenho aqui o valor mil tá e eu tenho aqui ó então se eu colocar se eu coloco se eu pedir pra ele imprimir ó ele imprimiu inteiro agora se eu coloco assim ó a recebe a vezes ó você vai ver o que ele vai imprimir aqui pra mim ó ele vai dizer que agora virou um double quer dizer virou um ponto flutuante porque excedeu o limite do houve aqui um overflow ele precisou converter pro valor maior entendido pessoal beleza aqui o objetivo é só você ter uma visão geral do inteiro essas informações a gente vai usar no curso todo então não se preocupe agora beleza na próxima aula a gente continua que bom que você assistiu essa lição até o final espero que ela tenha sido útil que ela tenha trazido novidades pra você essa que é mais uma lição da nossa série sobre com aulas de demonstração sobre programação PHP com MySQL para iniciantes lembrando que essas aulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em PHP é um curso completo prático e atualizado sobre PHP ele tem acesso vitalício tem suporte a dúvidas diretamente com o autor o colega Jailto e concluído o curso concluídas as tarefas propostas no curso é emitido um certificado pra você este é sem dúvidas pessoal podem comparar fiquem à vontade pesquisem no Google na web ele é o curso mais completo e prático que existe hoje no mercado são 1744 videoaulas com mais de 200 horas de videoaulas é muito conteúdo tudo é bem explicado tela a tela comando a comando tudo detalhado e todas as videoaulas já estão dentro do ambiente do curso quando você se inscreve no curso de imediato você recebe os dados de acesso para acessar todo esse conteúdo que já está lá dentro do ambiente do curso ele está completinho disponível lá esperando por você se quiser mais informações quanto custa qual o valor nessa promoção especial que é só através desse link é só pra quem me acompanha aqui no YouTube opções de pagamento parcelamento do cartão qual o conteúdo lista das lições etc está tudo disponível nesse endereço aproveitem que são poucas vagas pelo valor promocional e eu tenho certeza que você mesmo que você seja completamente iniciante em programação você terá todas as condições de dominar o PHP que hoje é a linguagem predominante para criação de sistemas para web e sites dinâmicos para web tá bom agradeço então mais uma vez por ter acompanhado a lição até o final e se quiserem me ajudar aqui no canal como é que vocês podem fazer se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito a vantagem de se inscrever no canal é que todos os inscritos recebem um aviso sempre que um novo vídeo é publicado não tem custo nenhum se inscrever no canal se tiver uma dúvida vira um erro no vídeo tem sugestões elogios críticas usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo e me ajuda a divulgar essas aulas de demonstração para que mais pessoas possam ter acesso quem sabe se interessar pelo PHP e se tornarem futuros alunos na nossa formação completa em PHP vocês podem compartilhar o link do vídeo através das redes sociais do Twitter do Youtube através de e-mail Instagram etc mais compartilhamentos mais comentários mais aulas de demonstração eu trago aqui para vocês valeu? legal que bom que chegaram aqui até o final e até a nossa próxima lição de demonstração aqui no nosso canal no Youtube no Youtube Obrigado.